Léo, baseada, firmeza, aqui quem tá falando, menino, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de CSGO, tá ligado? E hoje, mano, no vídeo de hoje eu vou trollar o youtuber que eu chamei pra jogar um x1 comigo, usando o comando barra god e também aquele onhack, tá ligado? Aquele comando que deixa você ver através da parede, mano, eu chamei esse youtuber que, tipo, ele tem várias skins, ele é muito rico no CS, tá ligado? Ele tem muita skin pra apostar comigo uma faca, e tipo, ele é bem melhor que eu, eu acho, tá ligado? Então não tem nem como competir com o cara, mano, mas mesmo assim eu chamei ele pra trollar ele, eu tenho certeza que hoje eu vou voltar com essa faca pra casa, tá ligado? Porque, mano, na verdade eu não vou voltar bem com a faca, assim, porque eu vou devolver pra ele, né? Porque trollar, gente, não é justo roubar o cara. Então eu já queria pedir uma coisa pra vocês, vocês gostam de vídeo aqui no canal, deixa o gostei, se eu te bateram 5 mil gosteis, vai ter o próximo... Eu falei tudo errado, dane-se. E aí, sem muita relação... Ah, eu queria falar um negócio pra vocês, galera, esse vídeo aqui era pra ele tá com o Facecam, mas só que ele só tá com o Facecam agora no início e depois no fim, porque eu quebrei meu cartão de memória. Isso aqui foi o que sobrou do meu cartão de memória, tá vendo? Porque eu dei um rage, porque ele não funcionava e quebrei ele no meio, aí sobrou isso aqui. Então, dane-se o meu cartão de memória, vai ser sem Facecam, foi mal, na próxima vai ter Facecam, erro meu, vou comprar outro cartão de memória, é isso aí. E não, eu não vou regravar, porque regravar a trollagem, a trollagem vai ficar uma porcaria. Então, trollagem não se regrava, mano, não tem como eu vou regravar pra vocês. Falou, vamos lá pro vídeo. E aí, cachorro, firmeza, mano? Tranquilo, Inê? E aí, é... Você tá ligado que eu tô treinando, né, mano? Pode gastar zoom aqui, né? Posso treinar um ano que você não vai chegar ao meu nível, cara. E olha que eu não sou tão bom assim. Posso treinar um ano que eu não vou chegar no teu nível. É, então... Não, mas, ó, calma aí, calma aí, não vamos começar o jogo ainda, não. Eu tenho que... que vai um negócio aqui no meu celular. Ah, tá, tranquilo. Só falar já, então, aí. Beleza, eu tenho só que... que responder uma amiga minha aqui, que ela tá mandando mensagem, peraí. Demorou. É, é complicado, é bem na hora que a gente vai gravar, né, véi? Os dois bombes ou só o... Não, não, vamos só o... é só fundo, véi. Tipo, só o fundo. Só o fundo? É, só vale aquela portinha do fundo, sabe? Tranquilo, tranquilo. Tá, demorou. Mais fácil. Tá, já respondi ela aqui, já. Mas você tá ligado? Você tá ligado que vai ser valendo, né, mano? Ah, é. Valendo a faquinha, né? Valendo a faca. Qual a faca mesmo que você vai dar? É uma... Flip Freehand. Factor New. Mano, eu nem sei que faca é essa, véi. Vale quanto isso aí? Ó, esse daqui tá valendo... é, tá mais barato. Esse daqui é uns cento e poucos dólares. Aí, isso é tipo uns 600 reais, ó. É, pra eu que tenho uma faca normal, isso é bastante coisa, mano. É, bastante. Mas eu não vou perder isso aqui, não. Não, você tá ligado que eu tô treinando, mano. Não tem como você ganhar de menino. Tá bom, Ene, tá bom. Joga mais, fala menos. Olha, eu já tô ligado onde você tá. Oi. Duas balas. Duas balas. Você tem duas balas? Vem, bebê. Uou! Boa! Caramba, mano. Jogou muito, jogou muito. Você tava de quê? Deagle, né? Eu tava de deagle. Bom, é... Só uma pergunta mesmo? Quanto vai acabar? Um round só, ok. Um round só. Ah, sai? Não, é... Não, não, define aí, pô. Você ganha o primeiro round, quer falar que é um round só? Aí não. Não, não, eu digo, tipo... Uma rodada só. É que eu não sei falar, mano. Não manjo muito de cima. É uma partida, você quer dizer? É, isso mesmo, isso mesmo. Vai ter a 16, então, você tá falando pra mim. Não, sei lá. Acho que eu escolher assim, x1 vai até 8, né? Pode ser até 8, então. Pode ser. Ó, só esse trecho pra pegar a informação. Caraca! Nossa, mano! É que esse pixel que você tem é difícil, mano. Porque você tem vantagem, tá ligado? CT tem vantagem pra caramba. Ah, então. Eu já tirei x1 com uma amiga minha, tá ligado? Aham. E, assim, ela... Ela falou essa mesma coisa, porque eu tinha meio que uma vantagem, né? Tipo, uma vantagem. É, então. Aquele... Onde você nasce... É, mais fácil. É mais fácil pra CT. Mais fácil, mais fácil. Mas aí o negócio é dar estreito, tá ligado? Sim, é mais fácil pra CT. Vamos lá, relaxa. É só dois rounds. Vou fazer um eco agora. Agora pra mim você vai ganhar porque eu tô só economizando pra ter dinheiro no próximo, entendeu? Ó, vou lá. Vou lá. Só o seu canto, mano. Na hora aparece do lado o seu canto. Uou! Caraca! Colô! Caraca! Nossa, mano! É a bomba ou eu? Só ali, mano. Não, é que tipo... Sei lá, confundiu, tá ligado? É uma ideia proposital, né? É a tática. É, é a tática. É complicado. Mas dá dois rounds ainda, hein, mano? Acaba oito. A gente vai girar, né? Aí eu vou ter R. Ah, isso, isso. Aí, tipo, já que são 30 rounds no total, quem faz 16 primeiro leva, entendeu? É, isso. Não, pera. No total são 16, mano. Até onde eu me lembro. É que você vai ver. É que eu não... É assim, ó. São 30 rounds no máximo. Então já que quem faz 16 primeiro ganha. Não precisa ter 30 na lei, entendeu? Ah, só vomina, vai. Vamos ver onde fica. Eita, seguindo, né? Não tanto, mano. Não tanto? Que burra, mano. Até agora. Cadê você, mano? Aqui. Oxe, dá umas costas. Você vai tacando a flecha e eu fui pulando, mano. É, então. Eu tiro a cara da flecha pra eu não ser... Você segue, tá ligado? Não, eu pensei. É bem tranquilo, mano. Eu pensei que você já... Pensei que você já ia estar ganhando, tá ligado? Não, calma, calma. Não é possível isso aqui. Eu vou jogar mais sério. Eu vou concentrar. Você vai ficar mais quieto agora. Tô falando muito. Porque eu tô jogando pouco. É, então. Tá 3x1, mano. Quem joga CS sabe que com a K cruzada não pode perder por... É, se é a K cruzada, né, mano? Pode perder. É, então. Eu sou a pratinha. Vamos lá. Vamos dar o estreito pra pegar a informação. Opa. A Preula já tomei um na cara, véi. Não. Caraca, mano. 4 a 1, véi. Eu fiquei com 10 de vida. É, eu tô ligado. Eu esperei eu acertar o... O HS pra atacar. Ô, isso, tá ligado? Que eu nem compro bomb, né, véi? Isso aí era tu. Nossa. Eu nem compro granada. Eu compro veneno, véi. É, então. Eu peguei tu. Eu não compro granada, eu não compro nada, mano. Eu não gosto. Se tá ligado, X1, eu já não compro. Tem mais dólar jogar sempre. É que eu sou a CS 1.6, mano. Tá, eu vou falar menos agora que tá valendo minha faca, mano. Não quero perder, não. Tá valendo 600 reais. Faca é dinheiro, tá ligado, né? Tipo, vendo e pega o dinheiro na vida real, então. Sério? É, eu não posso brincar com essas coisas. Nossa, quer outra? Quer outra? Não, não, não. Relaxa, mano. Relaxa. Não pega que você vai passar vergonha. Relaxa, relaxa. Você tá no seu canal, véi. Então, por isso que eu tô ganhando. Você vai passar vergonha, você vai passar vergonha. Você é AK cruzada, véi. Ó, calma que eu tava só brincando. Ó, vingança. Uai! Você ia morrer, você ia morrer, véi. Eu ia atacar uma game que é na sua cara, véi. Não, foi bem você. Você ia morrer que eu ia atacar uma game que é na sua cara, mano. Tá no strafe do Fallen. Você conhece o Fallen? Tô ligado, jogador bom, não é? Você conhece o Lucas 1? Não. Então toma que é outra. Ai, meu Deus. Essa aí é que é outra? Ah, é isso, ó. O Casu é um pro player de CS que ele é... Ele é muito bom nessa que é outra, tá ligado? Entendi. Tipo o que eu fiz agora que você... Ah, que é outra tinha, né? Mas... Esse ferraim, né? Mano, seu cu, véi. Não é possível, mano. Agora é o último, né? Então ela pode comprar o que quiser. Ah, então. O último não tem nem porque guardar dinheiro. Tem porque guardar dinheiro. Tem. Quebrou que lixo que eu fiz, mano. Toma outra. Tá de alpe? Tô. De alpe você não vai ser bom, mano. Alpe... Ó, alpe é o seguinte, ó. Como matar um alpe? Você dá o strafe, ele arra o tiro, ó. E pega na bala. O que é isso? Eu tô acertando um tiro. O que tá acontecendo, mano? Boa, mano! Caramba! O quê? Mano, lá. Beijo. Boa! Agora vira e eu sou TR, certo? Não, de boa. Você tá legítimo. Eu fingo que acredito. Demorou. Não, mas você acha que eu vou estar o quê, mano? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Opa, ah, denunciou o lugar que você tá. Nem sabia que você tava lá, velho. Uou, boa, mano! Caramba, velho, não acredito, velho. Calma aí, eu vou ganhar uma faca de você. Cachorro? Eu não vou falar mais nada, só vou jogar. Eu acho que tem marmelada. Sei lá. O quê? Eu acho que tem marmelada, mas se você se sente bem, você acha que você tá legítimo. Não, não, velho. Porque você falou pra mim que você era prata. Se você falou que você era... Era prata, eu só vou pegar a... Essa, essa, velho. Caramba, quase. Quase, velho. Quase, quase. Que isso? Ô, mano, você passou em cima de fogo. O quê? Foi o colete. Foi o colete inteirinho, mano. Você tacou o fogo, já tava correndo. Foi o colete todinho. Vou querer ver esse vídeo depois. Tá, eu vou postar. Eu vou... Vai sair quarta-feira no canal. A gente tá gravando isso aqui... É, quarta-feira mesmo. A gente tá gravando, já virou a noite. Vai sair hoje no canal. Opa, morou. Deixou. Parece otário. Parece tio. Ouuu! Que... Nossa, era 12? Marutada. Você conhece a palavra marutada? Você fez a smoke, entrando a smoke, apareceu na situação. Tô ligado, mas... 14... Quando tá 14 a 4, a gente não pode usar muito essa palavra. Ah, eu já vi, eu já virei jogo pior, mano. Eu já virei jogo pior, velho. Mano, eu comprei... Mas se eu fizer a 16, já não acaba? Acabo, mas eu já virei jogo pior. Eu posso fazer 16 a 14. Acho difícil, hein? Eu comprei arma errada. Essa aqui eu vou jogar só diga de novo. Ah, aham. Caramba, velho. O que foi isso? Avança, mano. Tira, cara, se for tomando o seu cú, tio. Você mandou avançar, pô. Eu tinha comprado arma errada, ainda falei. Não, eu não vou nem sair da base. Eu não vou nem sair da base. Calma aí. Eu vou te fazer uma pergunta, você só responde. Falei. Tem até um pauso aqui. Como você sabia que eu tava ali? Mano, eu vi, velho. Você passou, eu tava dando mira. Eu fui do chú. Não, mano. Deu pra ver. Você tacou o negócio, aí tinha um cantinho onde dava pra ver você. Deu pra ver só o braço do seu personagem. Aí eu fiquei esperando. Aí quando eu vi que você falou, avança, tio. Era porque você queria que eu passasse pra você me enganar. Vou querer ver muito esse vídeo, mano. Eu vou querer ver muito esse vídeo, tio. Tem que esperar um tempinho agora porque eu dei pause. Oi, Neve. Fala aí a verdade. Você tá... Sei lá, mano. Eu tô aqui. Qual a sua patente de verdade? Sem mentir agora. Prata! Não, de verdade. Sem mentir, sem mentir. Prata, mano. Tá, e quantas vezes você já jogou CS na sua vida? Sei lá. Eu jogava antigamente no house, velho. Quando eu era menor. E aí, onde você mora? Quem joga CS? Ninguém joga. Mentira. Não tem como. Não tem como. Sério? Só o frango jogava. Só aquele pro de jogar, já. Ele joga só Minecraft. Demorou, mano. Eu vou, tipo, eu vou te dar a faca se você ganhar. Mas eu vou querer ver esse vídeo depois. Faltou um round, né? Faltou um round. Se eu descobrir que você tá agindo de uma fé comigo, eu vou ficar bolado, tio. Não, relaxa. Tô falando é porque eu não gosto dessas coisas, mas você que sabe, mano. Não, não. Relaxa, mano. Morou, então. Eu tô jogando normal. Fechou? Que boa, velho. Tô da prática aqui nesse bagulho, velho. Só com que arma, velho? Alp. Uou! Ha! Boa, mano! Ganhei uma faca! Caraca, mano! Não tenho faca nenhuma, velho! Eu não acredito que eu sei ganhar uma faca de você! 16x4! Nossa senhora! Cachorro! E agora, mano? Como que a gente faz pra transferir essa faca? Cachorro? Eu vou mandar, mas eu... Sei lá, mano. Não, o vídeo vai sair, mano. Você vê. Você é cuzão, tio. Você chegou pra mim e falou que você era pra transferir. Não é prata, mano. Eu sou prata, mano. Isso que você fez é pelo menos um águia, velho. Isso é pelo menos um águia, mano. Que águia, mano? Águia deve jogar mil vezes. Você é pelo menos um águia, tio. Isso que eu fiz o quê? Você quer dizer? Você chegou pra mim, falou que era prata, fez apostar a faca, quando na verdade você é águia. Isso pra mim é mau caráter, mano. Pra mim você foi mau caráter. Eu sou prata. Tá nos meus vídeos, velho. Não é, tio. Olha o que você fez, mano. Se você é na prata, você é hack. Das duas coisas é uma. Eu sou prata, normal. Pode parar de gravar, mano. Eu tô falando sério com você, tio. Vai, sei lá, no canal. Você acha que eu ia chamar a C pra um X1 e ia usar você? Não, mano. Tá louco. De pô, mano. Só acho que você, sei lá. Tive a falar a verdade, ó. Eu sou águia, eu quero chamar a X1, tá ligado? Porque eu não apostaria assim. Ou jogaria mais sério, pelo menos, né? Eu vou quitar aqui da partida. Eu vou pro negócio. Eu tenho que quitar da partida pra ir pro negócio de troca? Nossa, eu só preciso abrir isso. Aí, aí, cachorro. Agora é só aceitar aqui, né, mano? Aceita. É só responder a proposta sem nenhum item, né? É, só responder, aceitar e... Canivete mão livre. Nova de fábrica. Caramba, mano. Que louca, mano. Nossa, não tinha nenhuma faca, velho. Vai fazer falta, né? Mas... Vai fazer falta? Vai um pouquinho, mano. Vai um pouquinho. Você ia vender, né, velho? Eu ia vender. Ah, mas eu só apostei, né? É, não. Tem que explicar a palavra, né? Exato, exato, exato. Não. Mas assim, cachorro, relaxa, mano. Eu vou recusar a sua troca. Não vou pegar a faca, não. Eu tava zoando com você, mano. Era trollagem. Eu tava usando o God e o outro comandinho lá de ver pela tela. O God eu usei um tempo. De ver pela tela, eu usei pelo tempo, mano. Nossa, mano. Mano, eu juro que esse bagulho passou pela minha cabeça, mano. Eu juro. Eu juro por tudo. Ah, vai se fuder. Vai tomar no seu cu, mano. Eu sabia, velho. Falou, Heide. Boa noite. Boa noite. Voltei aí. Calma aí, mano. Ele quitou. Ai, meu Deus. Mano, vou mandar áudio pra ele, velho. O cara vai ficar muito fruto, né? Vou mandar áudio pra ele pra... Pô, mano. Não, não fica fruto, não, velho. Era só trollagem. Foi um vídeo, velho. Foi um vídeo. Ai, mano. Galera, aproveita, velho. Que tipo, ele quitou e tal. Ele tá full, putaço. Obrigado por assistir. O cara, se você gostar, deixa o gostei. Não esquece de comentar. Eu criei todos os comentários, demorou. E pra mais CS, deixa o gostei. A gente batendo 5 mil gostei, vai ter mais. E outra coisa, mano. Vão lá no canal do cachorro. Tá na descrição aí. E comenta lá que ele foi trollado, tá ligado? Vamos ver, mano. Vamos subir uma hashtag no canal dele. É mesmo que ele falou vários bagulhos pra mim de prata, né? Eu ia falar pra gente subir hashtag cachorro trollado. Mas vamos subir assim, hashtag cachorro prata. Vamos lá. Então comenta lá. Hashtag cachorro prata. Porque o cara perdeu pra um ata, né? Então falou, tchau, fui.